Saudações Geográficas, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, no vídeo de hoje a gente vai ensinar para vocês a colocarem áudio no Google Formulário. É isso mesmo. Imagina você poder colocar um áudio no seu formulário e enviar para o seu aluno, tá? Você que trabalha com o Fundamental 1, por exemplo, você pode colocar um áudio para aquelas crianças que não sabe bem de ler, certo? Vai auxiliar demais, não vai? Estudantes também que têm deficiência intelectual, a gente sabe que nas escolas da vida tem muitos casos aí, inclusive chega lá no ensino médio sem saber ler, por exemplo. Deficiente visual também, então você pode usar isso para deficiente visual também, tá? Então fica até o final do vídeo para você aprender, tá? Um aplicativo bem fácil de usar, bem simples, como tudo que a gente coloca aqui é bem fácil, bem simples, tá? E já vou falando que eu vou deixar depois na descrição do link do aplicativo, deixar na descrição do vídeo, ok? Então você baixa ele. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo aí, bora lá! Então você clicou naquele link lá que eu deixei na descrição, vai cair aqui, nessa página aqui, tá? Então vem aqui ó, clica aqui em usar no Chrome, tá? Adicionar extensão, aqui ó, aguarda um pouquinho. Bom, aí vai cair nessa página aqui ó, para você responder um questionadozinho, tá? Até mais 18 anos? Sim. Clica lá, né? Aqui ó, reconheça os termos de publicidade e tal, faça login no Google, vem cá fazer login na sua conta, se você quer utilizar, ok? Fiz o login lá. Bom, aí vai cair nessa página aqui ó, é, você vai utilizar para quê? Para educação ou para outra coisa, né? Então, para educação, você vai escolher aqui a sua disciplina, né? Que você eleciona, vou colocar aqui outro aqui, Geografia não tem. Próximo, a série que você leciona, tá? Próximo, o nome da sua escola, tá? Se você quiser colocar. Coloca aí, feito, tá? Já tá lá ó, já tá aqui no, dentro do aplicativo, tá? A diferença aqui que eu vou mostrar aqui ó, aqui ó, a gente tá utilizando a versão livre, é a versão gratuita. Tem essencial e limitado, você paga 19 dólares ou 39 dólares, tá? Então, a gente tá utilizando aqui a zero, né? Zero dólar. É, a diferença basicamente é a seguinte ó, aqui ó, você pode gravar 30 segundos de áudio, as outras 90 segundos. Só que nessa versão gratuita aqui, você tem 30 dias para utilizar essa versão aqui, tá? Quando você cadastra a primeira vez. Então, a gente tá utilizando o que? Durante 30 dias, essa versão aqui, 90 segundos de áudio. Passou 30 dias, vai voltar para 30 segundos de áudio, ok? Basicamente, é isso aí, tá? E agora, o que eu faço? Agora, vamos lá abrir o formulário, tá? Para a gente fazer acontecer agora. Então, eu tô aqui ó, tô aqui já dentro do formulário, né? Então, como é que eu faço agora? Eu vim aqui, tá? Vou clicar aqui ó, ok, tá? Já tá rolando, ó. Já apareceu o símbolo assim, né? Do aplicativo, já tá rolando o áudio, tá? E esse aqui é o áudio que tá rolando, ó. Lembrando que a versão gratuita, né? Os primeiros 30 dias, um minuto e meio, depois dos 30 segundos. Você faz a perguntinha aqui, ok? Feita a pergunta, tá? Aí vem cá, ponto. Vou colocar um título aqui só para teste e áudio. Não fica perdido depois, ok? Aí, tá aqui ó, tá? Vou clicar aqui ó, vocês vão ver, ó. Ok. Tá? Já tá rolando, ó. Apareceu o símbolo assim, né? Do aplicativo, já tá rolando o áudio, tá? E esse aqui é o áudio que tá rolando, ó. Lembrando que a versão gratuita, né? Os primeiros 30 dias, um minuto e meio, depois dos 30 segundos. Então, você faça a pergunta. Então, aqui ó, muito simples, né? Aí você vai enviar lá para o seu aluno, né? Para os alunos. Eles vão abrir lá e vai ter o seu áudio lá. Beleza? Muito fácil, muito simples, né? Não tem complicação nem, igual eu falei. Você pode utilizar para vários objetivos aí, né? As crianças que não sabem ler, até o, né? Adolescente também que tem dificuldade de ler. Ler algumas perguntas. Deficientes visual. Então, você vai escolher. Tá, gente? Então, se foi útil esse vídeo para você, não esquece, não. Compartilha esse vídeo. Deixa o like aí. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? E mais um abraço a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.